Eu aposto que você já perdeu horas do seu dia procurando por blocos 3D pra colocar nos seus projetos. Eu já passei muito por isso. E foi pra resolver esse problema que começamos o Cazoca. Nós criamos o Cazoca para você parar de perder tempo na hora de projetar. Na nossa plataforma, você encontra em um só lugar os blocos 3D de qualidade, de produtos que efetivamente estão no mercado, fotos, medidas, descrição e todas as informações técnicas que você pode precisar na hora de projetar. E além disso, te colocamos em contato com as melhores marcas que atuam no mercado brasileiro. E tudo isso de forma gratuita. Nós ainda conseguimos uma faixa de preço dos produtos pra você entender se aquele produto se encaixa no perfil do seu cliente. E a comunidade Cazoca não para de crescer. São mais de 3 mil profissionais cadastrando por semana. Você encontra produtos de todos os setores pra fazer seu projeto completo e tem acesso a conteúdos que vão te ajudar a especificar de uma forma mais eficiente. Faça seu cadastro e entre para a comunidade de arquitetura e design que mais cresce no Brasil.